Bom, hoje eu quero compartilhar com você uma outra coisa que tem me chamado a atenção ao longo desses 20 anos trabalhando no desenvolvimento de líderes. Alguns líderes criam um ambiente de muita certeza para a sua equipe, e isso não é produtivo. Para aumentar a produtividade, é importante que haja também incerteza. Mas há outros líderes que produzem um ambiente de muita incerteza. E aí esse ambiente de extrema incerteza também cai a produtividade. Então a grande pergunta é qual é a dose exata de incerteza que você tem que dar para que a sua equipe performe da melhor forma possível. E aqui, para isso, eu preciso explicar um pouquinho de base psicológica para você entender. Então imagine o seguinte, imagine certeza de um lado e incerteza do outro como sendo um termômetro. Então o que acontece? Um ambiente que tem muita certeza, se a certeza for mais pesada, acontece que as pessoas ficam mais entediadas. Um ambiente que tem muita certeza, todo mundo sabe o que vai acontecer, é muita rotina, não tem novidade. Chega uma hora que as pessoas vão perdendo o brilho, vão perdendo a motivação, o estímulo, a curiosidade, porque a coisa vai se tornando muito repetitiva. Perde a graça, se perde a graça, perde o tesão, perde o engajamento, cai a produtividade. É simples assim. Por outro lado, no ambiente que você tem mais incerteza que certeza, a incerteza está bem mais pesada, o que vai acontecer? É um ambiente angustiante, porque falta informação, as pessoas não sabem o que vai acontecer, elas ficam estressadas, elas ficam preocupadas. E na medida que libera muito cortisol no organismo humano, o que vai acontecer? O cérebro encolhe, diminui a capacidade das pessoas serem criativas, produtivas, interagirem entre elas, o ambiente fica mais hostil, mais competitivo. Então, incerteza demais derruba a produtividade. Certeza demais derruba a produtividade. Como é que eu vou achar a dose certa? A dose certa é por pessoa. E aqui não tem nada mágico. Porque algumas pessoas têm baixíssima tolerância à incerteza, e outras pessoas têm baixíssima tolerância à certeza. Eu não sei como é o seu caso. Depois você pode até postar aqui embaixo, se você quiser compartilhar. Eu, por exemplo, eu não sou um indivíduo que gosta de muita certeza. Eu sou o indivíduo mais estimulado por incerteza. Eu gosto de viajar, estar com pessoas diferentes, vivendo coisas diferentes. Há algumas pessoas que provavelmente não curtiriam a minha vida. Estar toda hora viajando, pegando avião, estar num lugar diferente, num hotel diferente, conversando com pessoas de empresas diferentes, de estados diferentes, com culturas diferentes, comendo comidas diferentes. Ou seja, mas isso, para a minha história de vida, que eu carrego dentro de mim, é bastante atrativo. Então, o que faz uma pessoa gostar mais de incerteza ou de certeza? O histórico de vida dela. É a carga memética que ela tem, ou seja, a carga de memórias que ela carrega, dependendo de como foi a infância dela. Desde o processo, na verdade, começa desde a parte hereditária, porque existem memórias que já são heranças que nós trazemos das gerações anteriores, a forma como aconteceu todo o processo de formação do feto, ou se houve muita incerteza e se para a mãe era gostoso isso ou era ruim, se havia muita certeza e se para a mãe isso era gostoso ou era ruim, ou seja, isso tudo já estava na formação daquele feto. E depois, na primeira infância, como é que foi as principais vivências dessa criança, se houve um ambiente estimulante de muita incerteza, e isso era visto como algo positivo, ou se por ter um ambiente de muita incerteza, visto como algo negativo, a pessoa deseja bastante certeza. Enfim, depende muito desses aspectos. Mas a realidade é a seguinte, cada pessoa da sua equipe tem como se fosse um termômetro interno, do quanto ela suporta e gosta de certeza ou incerteza. Então você precisa conversar com as pessoas. Esse é um dos elementos que nós trabalhamos na formação em liderança contemporânea, no módulo 2, que é o módulo líder de equipe. Ou seja, o líder precisa conhecer cada pessoa da sua equipe e saber ali como funciona o termômetro dessa pessoa. O que ela gosta mais, o que ela lida mais. Se ela é uma pessoa que gosta de mais certeza, então você vai optar por colocar essa pessoa em ambientes, tarefas, funções, que dê mais estabilidade para ela. Se é uma pessoa que gosta de mais incerteza, mudança, então você vai colocá-la numa função com tarefas e projetos onde ela possa viver mais disso. Então a dose exata é por pessoa. Você pode até ter um feeling falando assim, olha, acho que a equipe está com muita certeza, a gente está precisando incluir algo novo, dar uma mexida no time. Às vezes algumas empresas fazem isso, fazem um job rotation, colocam um projeto novo, criam um problema para a equipe solucionar, mexem com algumas pessoas de lugar, e isso então cria uma certa incerteza, o que é positivo. Porque a incerteza, numa certa medida, quando você está com muita certeza, que está mais pesado, você aumenta um pouquinho a incerteza, dá uma equilibrada, vem para o ponto do centro em que você tem curiosidade, porque tem problemas para a gente resolver, tem coisas que nós temos que aprender, então nós entramos numa zona de aprendizagem. Muita certeza é zona de conforto, baixa produtividade. Muita incerteza é zona de confusão, de angústia, também não tem produtividade. Na zona de aprendizagem é a zona no meio. É quando você dá uma quantidade de incerteza que as pessoas suportam bem, mas o que elas conheciam e sabiam do passado não resolve os problemas do momento presente, ou seja, elas vão ter que aprender coisas novas, vão ter que se desenvolver, e isso mantém o estímulo e mantém o contínuo crescimento e desenvolvimento da sua equipe, da sua organização. Então, ficar atento a esse aspecto, se a sua equipe não está com muita incerteza ou com muita certeza é fundamental, porque a sua função como líder é saber qualizar isso por pessoa e também no todo no sistema que você é responsável, se é uma equipe, se é uma área da organização, se é uma unidade de negócio da organização, ou se é uma organização inteira, ou se é um grupo empresarial com várias organizações. Então, às vezes, você é presidente de um grupo empresarial com várias organizações, um tem muita certeza, produtividade está caindo, o outro tem muita incerteza e a produtividade está caindo. Então, você precisa ter esse feeling de saber identificar isso e atuar imediatamente. Isso nós trabalhamos tanto na formação e gestão contemporânea, nós temos um módulo lá que é a implementação de mudanças, e também trabalhando na formação de liderança contemporânea, no módulo 2, no líder de equipes, e também no módulo 3, no líder de líderes. Como líderes, nós precisamos ficar atentos a duas coisas. Primeiro, o que está rolando com a nossa equipe, para você saber se tem muita certeza ou muita incerteza, e também o olhar de águia para cada indivíduo. Às vezes, uma pessoa não está performando bem, porque tem um desses extremos aqui que precisa ser trabalhado, você precisa dar uma equilibrada. Então, olha o todo e olha o micro. Muito bem, essa era a dica que tínhamos aqui para hoje. Te espero aqui no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.